Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai provar uma outra propriedade interessante também, aproveitando aquelas definições de paralelograma que a gente viu, para conseguir garantir algumas propriedades de triângulo, que vão ajudar bastante na hora de resolver o problema. Então, agora eu vou considerar aqui um triângulo ABC, aqui o triângulo ABC, e eu tracei a mediana AM e a mediana BN. Elas duas concorrem no ponto G, e o que eu vou provar, ou melhor, o que a gente vai conseguir garantir agora, usando as propriedades do paralelograma, é que o ponto G divide o segmento AM na razão de 2 para 1. Em outras palavras, eu vou conseguir garantir que o comprimento GA é o dobro do comprimento GM, ao mesmo tempo que o comprimento GB é o dobro do segmento GM. Para isso, a gente vai usar o seguinte, vamos tomar aqui dois pontos, um ponto P, que é o ponto médio de AG. O ponto P é o ponto médio de AG. E o ponto Q, o ponto Q, que é o ponto médio de BG. Então, P é o ponto médio de AG, e Q é o ponto médio de BG. Ou seja, esse tamanho é igual a esse. Tá? Bom, quando eu ligar esses dois, nota agora o seguinte, que eu estou no triângulo AGB, ligando os pontos médios dos lados, AG e BG. Quando eu ligo os pontos médios, o que eu provei na aula anterior, foi que esse segmento PQ, se aqui mede Czinho, esse daqui vai medir Czinho sobre 2, e é paralelo a esse. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Só isso, já está bom. Tá? Agora, os pontos M e N são pontos médios dos lados AC e BC. Se eu ligar os pontos M e N pela mesma propriedade que eu usei para esse triângulozinho aqui, nesse triângulo, isso aqui também mede C sobre 2. Tá? Porque eu liguei os pontos médios dos lados CA e CB. Então, esse segmento, ele é paralelo a esse. Tá? Portanto, esse ângulo aqui ao termo interno desse mede igual. Tá? E mede metade. Agora, as retas PQ e N M são paralelas. São paralelas porque esse ângulo e esse são alternos internos e têm a mesma medida. Tá? Então, olha só, os segmentos PQ e N M são paralelas e têm a mesma medida. Portanto, isso daqui é um paralelogramo. Tá? É... Se eu chamar esse tamanho aqui de X, como P era ponto médio, esse tamanho também é de X. Tá? Só que agora, PM PM é diagonal de um paralelogramo e G é o ponto de encontro das duas diagonais. eu sei que num paralelogramo o ponto de encontro das diagonais é também ponto médio delas. Então, se esse tamanho mede X, esse daqui também mede X. Tá? E agora, eu acabei de mostrar aqui se GA mede 2X e GM mede X. Ou seja, GA é igual a duas vezes GM. Tá? Agora, eu posso usar os mesmos argumentos para BN, chamar esse tamanho aqui de Y, aqui de Y, como é diagonal e G é o ponto médio dessa diagonal, aqui também mede Y. E eu concluo aí que GB também é duas vezes GN, do mesmo jeito que eu conclui a outra. Tá bom? Bom, então, a gente provou aqui que se eu traçar duas medianas do triângulo ABC, tá? Elas vão concorrer em um ponto que eu chamei de G, tá? E esse ponto G vai dividir o segmento que é essa mediana AM, no caso aqui, está na razão 2 para 1. Tá? E também vai fazer a mesma coisa com o segmento BN, que é a outra mediana. Tá? O que a gente não sabe ainda é o que vai acontecer se eu traçar uma terceira mediana? Será que essa terceira mediana também passa por esse ponto G? Eu não tenho como garantir isso, pelo menos não de imediato. Mas usando essa propriedade que a gente acabou de provar aqui, a gente vai conseguir chegar a uma conclusão interessante sobre medianas de modo geral e aí depois a gente faz o estudo para outras sevianas também, mas pelo menos para medianas já vai estar garantido. Bom, eu vou considerar que o fato de eu ter citado aqui nominalmente AM e BN não significa muita coisa. Na verdade eu poderia ter escolhido outros dois pares de medianas. Por exemplo, poderia ter escolhido CP, um ponto P qualquer, e BN ou qualquer, ou de repente AM e CP. Poderia ter escolhido qualquer outro par de medianas. Então, eu vou fazer aqui, usar esses dois desenhos aqui e considerar o seguinte, digamos que eu tenha considerado as sevianas AM e BN. Elas vão concorrer num ponto G1 e o que eu vi foi que se esse tamanho aqui mede Y, esse daqui mede G2Y. Foi o que eu provei ali. Agora, se eu tivesse considerado outras duas sevianas, eu não sei se esse ponto G2 que eu coloquei aqui é igual a esse ponto G1 que eu coloquei aqui. Agora, aqui eu tenho a mediana CP e a mediana BN. Certo? Como eu não sei, eu não posso dizer que esse tamanho aqui é Y. Eu vou chamar isso aqui de Z. Z. Agora, valendo a propriedade que eu mostrei que vale para pares de medianas de modo geral, eu posso garantir que aqui vale 2 Z. Esse 2 está parecendo Z. Vou botar um 2 Z. Está bom? Só que o segmento BN continua sendo o mesmo. Então, o segmento BN teria medida nesse caso aqui 3Y e nesse segundo caso teria medida 3Z. Agora, o triplo de dois números só são iguais se esses números forem iguais. portanto Y igual a Z. Agora, o que me garante quando eu digo que Y é igual a Z? Esse segmento BG aqui e esse segmento BG1 aqui nesse caso e BG2 nesse segundo desenho tem o mesmo tamanho. E como BG2 e N BG1 e N são alinhados eu vou conseguir garantir que G1 coincide com G2. Em outras palavras, quando eu traçar a terceira mediana agora relativa que é o vértice C ela vai bater no mesmo ponto G que eu tinha usado para resolver o primeiro exercício. Isso vai ser bastante interessante para resolver exercício porque esse ponto ficou um ponto bem especial. na verdade ele tem um nome G é chamado de baricentro do triângulo ABC e ele é o centro de massa desse triângulo. O que significaria ser centro de massa do triângulo? A ideia seria imagina que esse triângulo fosse de papelão. Se esse triângulo fosse de papelão para eu equilibrar esse triângulo eu teria que ou eu boto a mão inteira embaixo do papelão mas eu poderia substituir essa mão inteira por aplicação da força só no baricentro do triângulo eu conseguiria em tese se não estivesse ventando eu conseguiria equilibrar esse triângulo porque a massa do triângulo a massa do triângulo fica igualmente distribuída quando eu coloco uma força aplico uma força bem aqui no baricentro do triângulo certo? A gente não vai estudar muito essas propriedades físicas do baricentro porque a gente está mais interessado nas propriedades geométricas mas se você tiver curiosidade você pode procurar um pouquinho na internet vai encontrar coisas legais sobre baricentro tá bom? Então é isso aí até a próxima Tchau